Você Você Provavelmente Deve ter vindo do inferno pra me atazonar Você vai ver Gente assim não vai pra frente Estaciona Para Não sair do lugar Se você pensa que é a única Quem sabe fingir que não rolou Quem sabe fingir que não foi tanto Ou saiu da filha e o lugar mudou Se você pensa sem paciência É você mesmo a quem quer penar Superpoderes você não tem mesmo É você quem não quer superar Você Provavelmente Deve ter vindo do inferno pra me atazonar Você vai ver Gente assim não vai pra frente Estaciona Para Não Sai do lugar Não Sai do lugar Não Sai do lugar Não 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 Você provavelmente deve ter vindo do inferno pra me atazanar Você vai ver, gente assim não vai pra frente Estaciona para não sair do lugar 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 Não sair do lugar